Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Com Eduardo Oineg e Fábio França Oferecimento Pressolândia O site que tem tudo para casa com os menores preços Compre direto em pressolândia.com.br Meio dia, um minuto. Muito boa tarde para você, ligada, sintonizado na Band News FM. Vamos juntos no meio do dia desta segunda-feira, hein? Hoje é 25 de março de 2024. Eu, Fábio França, estou por aqui com a gente. Eduardo Oineg. Fala, Oineg. Boa tarde. Salve! Boa tarde. Meio dia, um minuto. Começando o Band News no meio do dia. Eu sou o Eduardo Oineg. Fico por aqui até as duas horas da tarde comigo no estúdio. Ele, Fábio França. Forme conteúdo, talento. Não lhe falta. Fábio França, que nos dá um... Vamos juntos, firmes e fortes. Vamos juntos, firmes e fortes. Se você também, ouvinte, querido, ouvinte, querida, você que faz a Band News FM, será aquilo que ela é? A rádio mais admirada do Brasil e... Partiu! A bolota extra de energia que emana da turbina adicional da usina hidrelétrica de Itaipu para disparar o nosso tema de captação de som do mundo. Capitaria vai a Seouvesse, mas não as lalaiá, o que há são a palausos que partem de todos os terraços, todas as lajes, todas as varandas... Gurbé! E que também são captados através dos vidros, a prova de som através do concreto armado, você que está agora na cozinha, preparando o seu almoço, o almoço da família, com uma salada, legumes e verduras, proteína animal, vegetal. Atenção, aumenta o rádio, começando o Band News no meio do dia, mas não descuida do fogão, senão queima a comida, você que está no carro, pegando os filhos da escola, levando os filhos para a escola. Aumenta o som, Band News no meio do dia, no ar. Começando... Bom, olha, só registrar uma data importante. 25 de março de 2024, 25 de março de 1824, 200 anos da primeira Constituição Brasileira. Registro. É a mais longeva das nossas Constituições. A atual não está há tanto tempo em vigor quanto a de 1824 ficou. Então, é uma experiência histórica incrível. Vale a pena reler, fuçar para quem já leu, se informar para quem não conhece. É muito interessante, porque é uma Constituição que vai ser escrita por uma Assembleia Constituinte e que daí o nosso Dom Pedro I ficar bravo, ficar irritado com o texto que eles estavam fazendo e queria controlar o poder do rei. E aí, nessa, ele resolveu dissolver a Assembleia, mandou gente embora, prendeu gente, o diabo, e aí fez um texto, que até aproveitou parte do texto dessa Assembleia, mas fez um texto comandado por ele. Então, a primeira Constituição Brasileira não foi promulgada como a atual. Ela foi outorgada de cima para baixo do rei. Então, outorgada a Constituição de 1824. Dado histórico, vale a pena. Mas eu queria falar hoje sobre essa história, sobre esse caso estarrecedor, que é o homicídio da Marielle Franco, seis anos. Ele produz vários debates, são vários os debates que a gente pode travar. Um deles, por exemplo, é o debate sobre a impunidade. O crime não ficou impune, então não dá para falar impunidade no caso Marielle. Mas demorou, demorou, demorou. Agora, demorou muito, não demorou muito. É difícil saber. Desde que passou para a Polícia Federal, e é lamentável imaginar que precisou passar para a Polícia Federal, desde que passou para a Polícia Federal, você tem um pouco mais de um ano. Então, foi muito rápido. Mas se ficasse nas mãos da Polícia do Rio de Janeiro, sabe-se lá, mais seis anos, mais doze anos, nunca seria esclarecido, pelo que se sabe até agora, talvez nunca. E é lamentável você imaginar que com tantas polícias no Brasil, você tenha que contar com a Polícia Federal para tudo. Aí não dá. A Polícia Federal não dá conta do recado. Não faz sentido a gente não poder contar com as polícias estaduais. A Polícia Civil, nós estamos falando de Polícia Civil em todos os estados e no Distrito Federal. Então, a gente precisa contar com eles. Mas, o caso Marielle, ele está esclarecido. Chegou ao fim, pelo menos na fase de elucidação do crime, você já sabe quem matou, você já sabe quem mandou matar, e você sabe o motivo. Agora ele vai entrar numa outra fase, que é a fase processual. Denúncia do Ministério Público, julgamento dos acusados, não vai ser rápido, como também não foi rápido até aqui, seis anos. Você tem que produzir prova, até chegar o momento do julgamento, porque a qualidade da denúncia tem que estar à altura da qualidade da investigação. Muitas vezes você elucida um crime, e na hora de reunir as provas, você não consegue provas em volume suficiente. E aí a coisa fica complicada. Como eu disse, é lamentável, mas ainda bem que o caso foi federalizado. E uma vez esclarecido o caso, o que a gente constatou com esse caso? Que a Marielle Franco, ela não foi vítima de um grupo de pessoas que se organizou para matá-la. Não foi vítima de um grupo que cometeu seu primeiro crime ao matar Marielle. Ela foi vítima de uma quadrilha organizada, que se incomodou com a forma como ela enfrentava os interesses desta quadrilha, ou seja, ela arrumou briga com uma turma pesada, e acabou assassinada por isso. Os irmãos Brazão, o Domingos, que era integrante do Tribunal de Contas do Estado, o Chiquinho Brazão, que era vereador no Rio, na época do assassinato, deputado federal, eles se queixavam, segundo a investigação da Polícia Federal, da relação que a Marielle Franco tinha com lideranças comunitárias contra o loteamento de milícias em áreas que os dois tinham influência. Isso é o que se sabe. São pessoas que faziam de tudo para manter os interesses. Isso é o que se sabe. Mas tem muita coisa que não se sabe. E uma das perguntas que a gente não sabe responder é o seguinte, com a prisão dos mandantes, caiu a quadrilha que eles comandavam? Não tem mais a quadrilha que eles comandavam? Ou, a exemplo do que acontece na máfia, você já tem novos líderes que passam a comandar as estruturas de poder que eram ocupadas por pessoas que foram presas, como estes que foram presos no final de semana. Então, o Domingos Brasão, que era conselheiro do Tribunal de Contas, ele era o número um da quadrilha que matou a Marielle Franco, ou ele era parte de uma quadrilha mais ramificada e ele era uma das figuras da quadrilha? A gente não sabe. E, nessa hora, o que ele tem a dizer pode ser importante para a gente entender a extensão do crime organizado no Rio de Janeiro, que se enraizou no poder público. A gente não tem ideia. Quantas são as quadrilhas que atuam lá? Não era a única. Então, prenderam o Domingos Brasão, prenderam o Chiquinho Brasão, prenderam o chefe da Polícia Civil, acabou. O Rio de Janeiro agora é um brinco. O Rio de Janeiro é a Finlândia, o Rio de Janeiro é a Suécia, o Rio de Janeiro é a Suíça. Não. Quantas quadrilhas tem, além dos Rivaldo Barbosa, o chefe da Polícia Civil? Quantas? E esse Rivaldo Barbosa, o chefe da Polícia Civil, que está envolvido no crime desde o nascedor do crime? Ele era um freelancer corrupto, que prestava serviço para todo tipo de bandido? Ou ele só entrava nos assuntos da quadrilha da qual ele fazia parte? Se é que ele fazia parte de uma quadrilha em específico? Aliás, ele é o quarto chefe da Polícia Civil do Rio, preso nos últimos anos. Quantas quadrilhas desse tipo dominam o estado do Rio de Janeiro? Ninguém sabe. E, claro, quando a gente fala dominam o estado do Rio de Janeiro, que os moradores dos outros estados, como eu que sou morador de outro estado, e vários ouvintes são moradores de outros estados, não olhem para o Rio de Janeiro achando que ali tem algo que não tem no lugar onde a gente mora. Pode ser pior, mas pode ser parecido, viu? Será que no lugar onde a gente mora, a gente pode cantar de galo porque no Rio de Janeiro é que tem um problema? É isso? Não tem nos outros estados. Nos outros estados, as polícias civis estão intactas. Nos outros estados, a corrupção na política está intacta. Não tem. A gente já viu deputado federal ser preso por bandidagem, senador, governador, secretários de estado, presidente da república caindo porque estava ligado à bandidagem. A bandidagem é um negócio incrível. Agora, que o Rio de Janeiro merece destaque, eu não sei se ele merece mais destaque, porque é a cidade maravilhosa, é o estado símbolo do Brasil, é a cidade símbolo do Brasil, não há nada como o Rio de Janeiro, com todo o orgulho que eu tenho do meu estado e que você tem do seu estado, todo mundo tem um carinho especial pelo Rio de Janeiro, como tem pela Bahia. São estados que fazem parte da nossa alma. São cidades, como Salvador, como Rio, que são parte da nossa alma. A gente, quando olha o que está acontecendo na Bahia, por exemplo, na criminalidade, a gente sofre. Puxa vida, na Bahia. Por quê? A Bahia era um estado seguro, viu? A Bahia tinha uma taxa de homicídio que já foi menor que a de Santa Catarina. Hoje, Santa Catarina, a segunda menor taxa de homicídio do Brasil, só perde para São Paulo. Homicídio, porque fica no governo de São Paulo, festeja esse número, tem que festejar mesmo, mas alto lá. O que tem de furto, o que tem de roubo, é uma coisa inacreditável. Assalto à casa, é uma violência generalizada. Mas, para não sugerir que o estado do Rio é um ponto único, mas que tem alguma coisa no Rio de Janeiro de diferente, tem. Governadores presos, na sequência, chefes de polícia presos, o integrante do Tribunal de Contas, agora, que manda matar uma vereadora. Veja, é o estado contra o estado. São figuras do estado que se juntam para cometer crimes e quando uma figura do estado se insurge contra o crime, morre. Morre. Foi isso que aconteceu com a Marielle Franco. Ela lutava por algo que ela defendia e ela morreu porque ela lutava por algo que ela defendia porque no Rio de Janeiro, na política do Rio de Janeiro, não dá para lutar por aquilo que você defende se aquilo que você defende contraria os interesses de uma quadrilha que está dentro do estado para patrocinar o crime. Então, claro que tem uma faxina para ser feita. Eu sou um otimista com o Brasil, mas eu fico um pé atrás para achar que a exemplo do que aconteceu na Lava Jato, depois de feita a Lava Jato, agora a honestidade é a base das relações entre os fornecedores de serviço do estado e o estado. Não é. Toda hora tem um caso aí que a gente acompanha. Então, agora que esclarecemos, a Polícia Federal esclareceu o crime e identificou os mandantes, agora a ética passou a campear. Não acredito que passou, não acredito que passará se a gente não começar a se mexer. Alguém fala, não, mas na democracia pelo voto a gente consegue fazer grandes transformações. Os candidatos, quem escolhe são os partidos. A gente vai lá e escolhe entre os indicados pelos partidos quem a gente quer votar. Então, esse tal de Chiquinho Brazão, esse gangster, esse bandido, esse assassino, ele foi vereador porque o partido dele escolheu. Ele foi deputado federal porque o partido dele escolheu. E aí a gente votou nos nomes e dele ganhou o voto. Não é que é a organização da sociedade para ter seus representantes. Dá para fazer alguma coisa sobre isso, mas é muito complicado. Então, só para deixar claro, os assassinos da Marielle, os mandantes do crime estão presos, mas a máfia que eles comandavam acabou. E as outras máfias que tomaram de assalto o Rio de Janeiro, quando é que elas serão alcançadas e quantos homicídios elas cometem para manter o seu poder? Em resumo, qual é o grau de apodrecimento do poder público no Rio de Janeiro? Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Meio dia, 14 minutos. O Conselho de Segurança da ONU aprova uma resolução proposta por Moçambique que determina um cessar fogo na faixa de Gaza. O texto foi analisado agora há pouco, recebeu 14 votos a favor e uma abstenção por parte dos Estados Unidos. Cessar fogo será temporário durante o Ramadã, um mês sagrado para os muçulmanos e envolve a libertação dos reféns israelenses em poder do grupo terrorista Hamas. Desde o gravamento do conflito, em outubro do ano passado, mais de 30 mil pessoas já morreram em Gaza. Agora, resta ainda o principal, Hamas e Israel concordarem com essa resolução do Conselho de Segurança da ONU. O Supremo Tribunal Federal decide manter presos os três acusados de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Daqui a pouquinho a gente vai a Brasília trazer mais detalhes com esse assunto com o Márcio Rocha. Nossa reportagem em Brasília atenta aos próximos passos a partir de agora. Márcio Rocha traz detalhes, informações a respeito desse assunto. Diga, Márcio. Pois é, pessoal. Boa tarde a todos. o Supremo Tribunal Federal já enviou o ofício com a decisão da primeira turma da corte do tribunal confirmando de maneira unânime a prisão do deputado federal Chiquinho Brasão lembrando que ele é suspeito de envolvimento no assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco e também do motorista dela Anderson Gomes no dia que ocorreu em 2018. Agora, cabe ao presidente da Câmara o deputado Arthur Lira definir uma data justamente para o plenário analisar esse pedido de prisão essa prisão se mantém a prisão de Chiquinho ou se ela será revogada. Lembrando que de acordo com a Constituição parlamentares são invioláveis salvo em flagrante em crime inafiançável. Então, agora a gente tem esse ofício um parecer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara vai ser feito vai ser enviado diretamente ao plenário porque é uma devida gravidade da situação que responde o deputado Chiquinho. E aí, nessa sessão todos os deputados participam da votação que é aberta e nominal e para ter a prisão revogada Chiquinho precisa dos votos de 257 deputados ou seja a maioria absoluta do plenário da casa. Lembrando também que agora depois de que o Supremo enviar essa notificação para a Câmara dos Deputados que o Arthur Lira marcar a data dessa análise dentro do plenário a defesa do parlamentar pode usar a palavra por até três vezes antes, durante e depois da leitura desse parecer da CCJ e assim depois que essa leitura for feita começa a votação e depois o resultado é promulgado pela própria Câmara e depois enviada ao Supremo Tribunal Federal. E só para a gente finalizar além disso a gente já tem a confirmação que o deputado Leúr Lomanto Júnior que é o presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados vai pautar o pedido de cassação apresentado pelo PSOL contra Chiquinho Brasão assim que ele chegar no colegiado lembrando que o PSOL que é o partido de Marielle apresentou essa ação no Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar e só para finalizar de vez Chiquinho Brasão também já foi expulso da União Brasil que era o partido dele porque segundo a União Brasil ele feriu três vezes as cláusulas do estatuto do partido e ontem o partido decidiu de forma unânimo expulsar Chiquinho Brasão dos quadros da legenda A chuva faz vítimas no Espírito Santo detalhes agora com João Vitor Gomes Equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil ainda buscam por moradores desaparecidos na cidade de Mimoso do Sul município localizado na região sul do Espírito Santo até o final da manhã desta segunda-feira 19 mortes tinham sido confirmadas a maioria delas em Mimoso do Sul onde 17 perderam a vida outras duas vítimas são de Apiacá cerca de 7.700 pessoas estão fora de casa o dia está sendo de limpeza nas cidades afetadas todas elas continuam com fornecimento de água parcialmente prejudicado por conta do rompimento de adutoras o governo do estado decretou situação de emergência para agilizar a captação de recursos que vão auxiliar na reconstrução de casas e estradas mortes durante os temporais também no Rio de Janeiro manchete de Luana Bernardes pois aí além disso mais de 600 pessoas estão desabrigadas em todo o estado do Rio por causa das chuvas neste fim de semana os municípios de Petrópolis e Teresópolis na região serrana além de Magé na Baixada Fluminense decretaram situação de emergência oito pessoas morreram durante o temporal quatro delas eram de uma mesma família ao todo o corpo de bombeiros resgatou 160 pessoas com vida os militares também foram acionados para mais de 250 ocorrências em todo o estado no Rio Grande do Sul ainda há pontos sem energia elétrica destaque de Fabrini Bartz pelo quinto dia consecutivo 11 mil pontos de diversas regiões do Rio Grande do Sul seguem sem energia elétrica todos na área da CEA Equatorial a área mais afetada é a região sul com 4 mil clientes sem luz o litoral a região centro-sul a campanha e a região carbonífera estão entre as mais atingidas na região metropolitana são mais de 1.700 clientes sem luz alerta para temporais na região norte do país Rafael Campos o Amazonas e mais quatro estados da região norte estão em alerta laranja de chuvas intensas para esta segunda-feira são esperados até 100 milímetros de chuva e ventos de até 100 km por hora também há risco de cortes de energia elétrica alagamentos e descargas elétricas no Amazonas esse alerta inclui 57 dos 62 municípios entre eles a capital Manaus o alerta também abrange os estados do Amapá Pará Roraima e Tocantins um desabamento deixa vítimas no Paraná informações com Leonardo Gomes os destroços do hipermercado que desabou parcialmente em Pontal do Paraná no litoral do estado serão fiscalizados hoje por equipes do CREA o órgão quer apurar as causas do acidente e possíveis responsabilizações a queda da laje ocorreu por volta das sete horas da noite da última sexta-feira três mulheres morreram todas eram funcionárias do local e trabalhavam na área da padaria quando houve o acidente o supermercado havia sido inaugurado oficialmente na quinta-feira e aberto ao público no dia da tragédia a polícia civil investiga o que pode ter causado o acidente A Justiça do Ceará analisa a denúncia contra o homem que assediou uma mulher dentro de um elevador destaque agora com Nicole Duarte O Ministério Público do Ceará denunciou o empresário Israel Leal Bandeira Neto pelo crime de importunação sexual contra a nutricionista Larissa Duarte de 25 anos Ele apalpou as partes íntimas da vítima dentro de um elevador de um prédio comercial em Fortaleza O caso aconteceu em fevereiro deste ano Em março, após a repercussão nacional outras duas mulheres reconheceram o suspeito e o denunciaram pelo mesmo crime O Ministério Público também deu parecer favorável à decretação de prisão preventiva contra o empresário As informações foram confirmadas pela assessoria jurídica da vítima Um deputado estadual é acusado de organizar uma falsa operação policial no Paraná Detalhes com Ricardo Pereira A Corregedoria da Polícia Civil vai investigar uma falsa operação policial feita pelo deputado estadual Tito Barichello do União e pela esposa a assessora parlamentar Tatiana Guzella Nas redes sociais o casal registrou imagens de uma suposta atividade policial durante a noite Na transmissão segundo eles a ação se tratava do cumprimento de um mandado de prisão por uma tentativa de homicídio contra um advogado No entanto nem Tito e nem Tatiana podem cumprir mandados já que são delegados licenciados da Polícia Civil devido ao exercício de atividades parlamentares O ex-jogador Daniel Alves pode deixar a cadeia ainda hoje depois de a defesa dele pagar uma fiança no valor de um milhão de euros O brasileiro poderá esperar em liberdade o julgamento dos recursos contra uma condenação a quatro anos e meio de prisão pelo estupro de uma jovem em uma boate de Barcelona isso foi em 2022 Segundo a imprensa espanhola os advogados de Daniel Alves conseguiram dinheiro por meio de empréstimos bancários Fabio sobre o caso do Daniel Alves continua a ouvir a ler e a escutar que essa liberdade dele é um exemplo de impunidade ou seja o homem rico que consegue dinheiro vai lá e sai da cadeia ou seja ele teria comprado a liberdade dele então pra quem tá ouvindo isso pra quem tá compartilhando conteúdo sugerindo isso pra quem tem repetido isso nas conversas não é esse o caso todo mundo na Espanha em Portugal na França no Brasil no Chile e em 180 países do mundo o mundo deve ter 188 países tira os países que não são democráticos você só cumpre a pena depois que você é condenado e a condenação se dá depois que terminam os recursos ele foi condenado ele foi preso preventivamente como também acontece no Brasil e em vários países pra que não atrapalhasse as investigações o que é previsto em lei e tem que ser porque senão ele pode destruir provas por isso ele foi preso antes aí ele foi condenado a quatro anos e meio se ele fosse um risco pra sociedade um serial killer por exemplo ele continuaria preso durante a fase de recursos mas há meios de mantê-lo sob vigilância com tornozeleira retendo os passaportes garantindo que ele não se aproxime da vítima porque ele era um risco pra ela ele pode aguardar em liberdade os recursos e encerrada a fase de recursos ele volta pra cumprir a pena descontada a fase em que ele ficou preso já ele ficou preso quatrocentos dias vão descontar quatrocentos dias se ele aguardar preso o julgamento final vão descontar também o tempo que ele vai ficar preso aguardando os recursos então não é um benefício aguardar o julgamento em liberdade não é um benefício é um direito que ele tem e todo mundo tem e quando sair a pena final pegou cinco anos ele vai voltar pra cumprir cinco anos menos os quatrocentos dias que ele já ficou preso se ele aguardar se ele continuar preso vão descontar todo o tempo então não é o que se diz por aí comprou a liberdade uma pessoa rica consegue comprar a liberdade não é assim não é assim cuidado não é um exemplo de impunidade ao contrário Daniel Alves é um exemplo extraordinário de trabalho bem feito pela justiça um exemplo que o Brasil tem que olhar se inspirar e seguir ele cometeu o crime dele no dia 30 de dezembro de 2023 no dia 21 ou 22 sei lá de janeiro de 2023 20 dias depois 3 semanas depois ele estava preso me conta um caso parecido no Brasil aquele outro como é que chama aquele maluco daquele Tiago não sei o que pegou tinha vários casos de agressão a mulheres agrediu a mulher numa academia e fugiu pra Dubai ficou um tempão então o Brasil não é exemplo pra isso a Espanha foi um belo exemplo então não vamos usar o caso do Daniel Alves como exemplo de impunidade ao contrário é um exemplo de boa aplicação das leis como deve ser a seleção brasileira já está em Madri onde faz novo amistoso amanhã contra a Espanha o Brasil entra em campo a partir das 5 da tarde no horário de Brasília na estreia do técnico Dorival Júnior no último sábado os brasileiros venceram a Inglaterra em Londres por 1 a 0 com gol do atacante Hendrik no crime brasileiro eles estão no topo da cadeia alimentar um grupo especializado em assaltos a bancos com planejamento de alto nível de sofisticação usam capacetes balísticos roupas táticas e drones e assim paralisam cidades em ações de extrema violência no segundo episódio do documentário Cidade Dominada você vai conhecer a história do Geniquini do Crime os gêmeos e o Sargento juntos eles são as estrelas do roubo a ban assista agora no Youtube de Uol Prime com a Esfera Energia sua empresa migra para o mercado livre de energia e economiza até 35% todos os meses simples assim Esfera escolha sua melhor energia ai nossa eu estou tão preocupada o que aconteceu? ai meu filho vai voltar sozinho para casa hoje Jana ainda são 6 horas da tarde filaxa e você contratou o Veri Suri lembra? com as chaves inteligentes dá para ver pelo aplicativo qual horário ele chegou Alarmes Veri Suri ligue agora mesmo para 0800 1010 360 ou acesse verissuri.com.br e garanta até 40% de desconto protegemos o que realmente importa aqui é Sérgio Weib apresentador do Giro Business e eu quero te convidar para conhecer a Esis Seguros Esis Seguros é uma seguradora 100% nacional sólida e reconhecida pela qualidade dos serviços um modelo inovador que traz mais agilidade no atendimento e uma linha completa de produtos para atender você e o seu negócio A Esis Seguros conta com um time de mais de 5 mil corretores ativos que ajudam todos os dias a consolidar a Esis Seguros como a melhor solução em seguros do mercado brasileiro e o mais importante de tudo a Esis Seguros se importa se importa com seus clientes parceiros e colaboradores a Esis Seguros se importa com você é por isso que ela faz a diferença acesse esisseguros.com.br Esis Seguros a gente se importa meio-dia e vinte e nove a gente já está na linha com a Mayra de Jaime mas antes disso vou fazer um registro o Daniel Alves deixa a prisão neste instante na Espanha neste exato momento foi jogador Daniel Alves depois do pagamento da fiança de um milhão de euros pagamento feito pelos seus advogados o ex-jogador Daniel Alves condenado por estupro a quatro anos e meio de prisão deixa neste instante a prisão na Espanha daqui a pouquinho a gente traz mais informações a respeito desse assunto mas já está fora da cadeia Daniel Alves meio-dia e trinta a Mayra de Jaime como eu disse está na linha com a gente Mayra boa tarde para você para falar de mudanças importantes anunciadas hoje na apresentação de um novo projeto para o aeroporto de Congonhas Mayra boa tarde mais uma vez pois é Fábio boa tarde para você para o Oineg para todos os ouvintes olha o evento de apresentação desse novo projeto terminou agora há pouco então foi anunciada a construção de um novo terminal de passageiros no aeroporto de Congonhas que vai começar ainda nesse ano esse evento teve participação do ministro de portos e aeroportos Silvio Costa Filho e do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas o investimento total nessas reformas já previsto em contrato vai ser de 2 bilhões de reais e a expectativa é que o término da reforma completa aconteça em junho de 2028 a ideia é que esse novo terminal amplie o fluxo de passageiros em um terço saindo dos atuais 22 milhões por ano para 29 milhões e meio até 2028 o local vai ter mais que o dobro do tamanho atual novas pontes de embarque melhorias para eficiência operacional de acordo com a empresa e vai passar a dispor de 20 mil metros quadrados para áreas comerciais e além disso vai ser montado um novo pátio de 215 mil metros quadrados que vai fazer o número de posições para aeronaves subir de 30 para 37 e as vagas vão incluir espaços para aviões maiores capazes de operar em rotas internacionais na América do Sul só que a ampliação de fato de voos e de rotas ainda está em avaliação pela Agência Nacional de Aviação Civil e também estão previstas a reforma dos banheiros reordenação e ampliação do raio-x revitalização da fachada troca do ar-condicionado e ampliação da sala de embarque remoto tudo isso com entrega prevista ainda para esse ano e a empresa também promete resolver um problema que vem sendo bem destacado pelos ouvintes que é o embarque em carros de aplicativo o projeto vai criar um bolsão para que os carros fiquem esperando e também uma nova praça picape como eles chamam para acesso fácil ali para o embarque com 72 vagas o diretor-presidente da ENA Brasil Santiago Yus diz que a empresa vai tentar minimizar possíveis transtornos durante as obras mas que qualquer situação provisória já vai ser melhor do que o quadro atual do aeroporto A gente tem que esse é o grande desafio diminuir ao máximo o trastorno e eu acho que tal como está hoje o aeroporto temos um mar de oportunidades então qualquer situação que possa ser até provisória provavelmente melhore o que temos hoje em dia então estamos confiantes de que a gente tem que cumprir com uns estándares de qualidade que é obrigação dentro do nosso contrato da concessão e dar um bom serviço tanto para as companhias aéreas quanto para os passageiros lembrando que a concessão começou em outubro do ano passado tem duração de 30 anos e a EMA já opera desde 2020 um bloco de 6 aeroportos no nordeste do Brasil e nesse lote de concessão que envolve Congonhas há também outros 8 aeroportos em Minas Gerais o Juberaba e Montes Claros e Mato Grosso do Sul Corumbá e Ponta Porã e no Pará os aeroportos de Marabá Carajá Santarém e Altamira e todos eles segundo a empresa vão ter aumento da capacidade operacional com ampliação da área construída dos terminais de passageiros Fábio Oineg Obrigado Mayra bom trabalho para vocês também Meio dia 33 Seu caminho Tem destaque do trânsito agora Boa tarde Débora Mendonça Ótima tarde Fábio Oineg Tem acidente na rodovia dos Bandeirantes sentido interior bloqueando duas faixas e acostamento ali à direita na altura do pedágio de Caieiras é no quilômetro 34 congestionamento é de 4 quilômetros agora e a fila crescendo porque esse é um acidente bem recente o atendimento recém chegou ali ao local e três faixas estão liberadas à esquerda o motorista faz melhor caminho agora pela Anhanguera que pode ser acessada já a partir da Tietê ou pelo Rodoanel Já pensou que não é necessário enfrentar o trânsito para fazer exames e tomar vacinas com o Fleury? O Fleury oferece atendimento domiciliar Descubra mais sobre esse serviço em fleury.com.br Está na hora de contratar o seguro do carro ou da moto? Você precisa aproveitar as condições especiais de aniversário de três anos do AutoCompara Acesse autocompara.com.br e experimente AutoCompara a corretora de seguro alto do Santander Oportunidade 40% de desconto para fazer pós-graduação na PUC Rio Grande do Sul Online Destaque-se no mercado Escolha a melhor universidade privada do Brasil Tem educação online de excelência com grandes mestres Temos um portfólio online exclusivo em diversas áreas Matricule-se com desconto de 40% Vagas limitadas Acesse online.pucrs.br e mude sua carreira É hora de potencializar os negócios de sua empresa Com a solução Cellbricks da Cellcoin você passa a oferecer um portfólio completo de serviços financeiros aos seus clientes seja qual for o segmento da sua empresa Conecte-se sem burocracias a nossa infraestrutura de tecnologia financeira com a licença Cellcoin IP509 ou com licença própria Quer saber mais? Acesse cellcoin.com.br e fale com os nossos especialistas Isso é Cellcoin The Best Service for Growth Momento Maravilha Com Dirceu Marchioli Oferecimento Páscoa Atacadão Não precisa procurar Os menores preços estão aqui Atacadão Lugar de comprar barato A seleção brasileira depois da vitória do último sábado contra a Inglaterra por 1 a 0 no estádio Wembley volta a jogar amanhã contra a Espanha e Madrid às 5h30 da tarde No jogo do último sábado contra a Inglaterra Brasil voltou a sair vitorioso dentro de Wembley após 29 anos Brasil não vencia no estádio desde 11 de junho de 1995 o técnico Dorival Júnior com a vitória contra a Inglaterra acabou com uma seca de 4 jogos sem vencer a última vitória do Brasil foi no dia 12 de setembro de 2023 quando venceu o Peru por 1 a 0 fora de casa pelas eliminatórias da Copa do Mundo gol da vitória do Brasil foi marcado por Hendrick que se tornou o 4 jogador mais jovem a marcar um gol com a camisa da seleção brasileira o mais jovem foi Pelé com 16 anos e 257 dias em 1957 o segundo foi Edu com 16 anos e 306 dias em 1966 o terceiro foi Ronaldo com 17 anos e 228 dias em 1994 e o quarto foi Hendrick no último sábado com 17 anos e 242 dias Hendrick se tornou no último sábado o jogador mais jovem masculino a marcar no tempo lendário de Wembley o técnico Dorival Júnior vai fazer mudanças no jogo de amanhã contra a Espanha dito tudo isso eu diria nessa segunda-feira eu quero é mais vem pra Páscoa atacadão aqui é garantia da maior economia em chocolates em chocolates lacta ferreiro rochê nestlé garoto arcor hershey's e muito mais oportunidade para sair de carrinho cheio na hora de abastecer o seu negócio ou fazer a alegria da família toda e com cartão atacadão você parcela suas compras em três vezes sem juros nas lojas aproveite atacadão lugar de comprar barato crédito sujeito a análise e aprovação condição para parcelamento em compras a partir de trezentos reais consagrada a picanha bife antio costela premium e cordeiro além do completo buffet de saladas com queijo, bacalhau e salmão todos os dias sem intervalo do almoço para o jantar na francisco morato 437 reservas 3721 3757 venha para a churrascaria tordilho graças a la vida gravada por vários artistas brasileiros foi composta pela cantora chilena violeta parra eu sou a rose germano e estarei em cartaz no teatro itália bandeirantes nos meses de fevereiro março e abril com dois espetáculos um sobre violeta parra com texto de Luiz Alberto de Abreu e direção de Luiz Antônio Rocha e outro sobre Frida Kahlo com direção também de Luiz Antônio Rocha vendas de ingressos no Simpla esperamos por vocês meio dia e quarenta daqui a pouquinho a gente volta a falar mais a respeito do acidente na rodovia dos bandeirantes tá? Débora Mendonça já trouxe as primeiras informações pra gente acidente na rodovia dos bandeirantes já são cinco quilômetros de congestionamento na pista expressa no sentido do interior a partir ali do trinta e um tá? em Caieiras segundo a Autobahn houve um capotamento de um carro por lá pouco antes do primeiro pedágio os bombeiros estão no local e ao menos uma pessoa ficou ferida daqui a pouco a gente traz atualizações pra você meio dia e quarenta e um ai nossa eu tô tão preocupada O que aconteceu? Ai, meu filho vai voltar sozinho pra casa hoje. Jana, ainda são 6 horas da tarde. Felaxa! E você contratou o Veri Suri, lembra? Com as chaves inteligentes, dá pra ver pelo aplicativo qual horário ele chegou. Alarmes Veri Suri. Ligue agora mesmo para 0800-1010-360 ou acesse verissuri.com.br e garanta até 40% de desconto. Protegemos o que realmente importa. Tem sempre algo acontecendo ao seu redor. Por isso, encontre a excelência nos pequenos detalhes que fazem a diferença. Com o BTG, você investe na excelência que está em você. Conte com a assessoria especializada, atendimento humanizado 24x7 e mais de mil opções de investimento. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Economia é com ela, Juliana Rosa. Faz a semana curta, mas amanhã deve sair o documento, que é a ata do Copom, uma semana depois da definição da nova taxa de juros, em que eles explicam em detalhes a lógica do número adotado e transformam num texto organizado as pistas que eles dão no último dia da reunião. Eu queria te ouvir, Juliana, porque para eles tomarem a decisão de não manterem o compromisso com a queda de juros ao ritmo de meio ponto por reunião em longo prazo, é porque mudou o cenário na percepção do Copom. Obviamente o mercado olha para isso, o mercado tem sua opinião sobre o que pensa o Copom, mas o que interessa é o que pensa o Copom, porque o Copom é que define. Então, essa ata e a leitura dessa ata é importante, né, Juliana, e a gente vai ter os dados amanhã. É isso aí, Juliana? Estou doidão. Não, está certinho. Estou aqui te ouvindo. Boa tarde, Enegui. Boa tarde para o Fábio. Boa tarde para o nosso ouvinte. É, gente, amanhã vai entender um pouco mais o que o Banco Central está querendo dizer com aumento de incertezas, né, que foi a palavra que ele usou na semana passada, ao se comprometer com um corte de meio ponto percentual na próxima reunião em maio, mas não se comprometer mais com o corte a partir de junho. Então, tem muita gente comentando isso, né, o mercado, a maior parte esperava que ele ainda fosse cortar meio ponto percentual em junho, então tem um ambiente, assim, mais de tensão, tanto que no dia seguinte a Bolsa de Valores teve um desempenho ruim, principalmente as ações de empresas que estavam contando com um juro mais baixo até o fim do ano, de empresas de varejo, e isso não significa, Enegui, que em junho o Banco Central não possa cortar meio ponto percentual, né. O que ele colocou ali é que ele está precisando, nesse momento, ir olhando com mais atenção, que uma coisa é se cortar de quase 14% para 10,75%, né, agora que é o último corte. Outra coisa é se cortar dos 10,75% para ali na casa dos 9% já. Então, é um ajuste fino, porque se a expectativa ainda é que os juros possam cair até 9% ou perto disso, ele agora vai... Opa, caiu a linha da Juliana Rosa. Caiu os juros e caiu a linha da Juliana Rosa, mas volta já. Vamos fazer o contato com a Juliana Rosa em 30 segundos e a gente volta a falar com ela, né, Enegui? Vem pra Páscoa, Atacadão! Aqui é garantia da maior economia em chocolates Lacta, Ferreiro Rocher, Nestlé, Garoto, Arcor, Hershey's e muito mais. Oportunidade para sair de carrinho cheio na hora de abastecer o seu negócio ou fazer a alegria da família toda. E com o cartão Atacadão você parcela suas compras em três vezes sem juros nas lojas. Aproveite! Atacadão, lugar de comprar barato. Crédito sujeito à análise e aprovação. Condição para parcelamento em compras a partir de 300 reais. Estamos todos juntos novamente. Diga, Ju. Voltei. Só para concluir então, o que eu estou sentindo muito, Enegui e Fábio, é que tanto o Banco Central aqui do Brasil quanto dos Estados Unidos, a gente está vivendo um problema parecido nesse pós-pandemia que é a demora para baixar a inflação de serviços. E o Banco Central falou sobre isso porque os dados vieram piores de inflação no final do ano passado, no começo desse ano, janeiro, e também até metade do mês de fevereiro, tiveram três indicadores ali mais fortes dessa parte de serviços. Justamente porque o mercado de trabalho está mais aquecido, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. A taxa de desemprego está bem abaixo do que historicamente se manteve. Aqui está na casa dos 7%, historicamente, desemprego no Brasil roda os 10%. Lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. Na Europa também. Então, como o mercado de trabalho está mais aquecido, essa parte de serviços está muito ligada à renda. Pequenos serviços do dia a dia, consertos, que a gente tem falado bastante desses serviços. Falam de beleza, cabeleireiro. Você tem uma parte de serviços médicos também, odontológicos, fisioterapia. Você tem aqueles serviços de todos os tipos que estão com uma inflação mais forte do que se imaginava. Então, o Banco Central preferiu ficar mais em alerta. Mas a gente ainda não entendeu, Eneg, talvez amanhã a gente possa compreender um pouco mais, se essa pressão maior da inflação de serviços foi um desvio de rota, porque estava cedendo e depois voltou a subir de novo no finalzinho do ano e começo desse. Se é algo pontual e daqui a pouco volta a ceder de novo, ou se é um novo normal, digamos assim, uma inflação de serviços que vai se manter em patamares mais altos. Agora, pelo que eu entendi do que você falou, é o seguinte, o Banco Central, ele deixa de assumir um compromisso, mas não significa que ele assume compromisso com uma queda menor também. Ele simplesmente está dizendo, olha, lembra que eu falava que eu tinha um certo horizonte e eu podia cortar em passos de meio ponto? Pois é, já não posso mais assumir esse compromisso, o que não significa que ele não vai cortar. Em resumo, a gente, é isso, não vai sair nada muito diferente na ata do Copom amanhã. Ele não vai poder dizer que ele não vai mais cortar, ele vai poder dizer que ele não assume mais o compromisso de cortar. É isso. Mas pode ser, Oineg, que no mesmo dia saiu a decisão do Banco Central americano, né? E o Banco Central dos Estados Unidos, ele foi menos conservador. Enquanto o nosso foi mais conservador, os Estados Unidos tiveram uma atitude menos conservadora, dizendo que os juros podem cair já agora em junho. Tanto é que aumentaram as previsões para corte em junho, já da taxa de juros. Isso pode nos ajudar, né? E foi no mesmo dia da nossa decisão. A gente, como você falou, tem a sorte de jogar depois, né? Eles tomam a decisão às três da tarde e a gente no final do dia, né? Às seis e meia da tarde. Então, pode ser que o Banco Central, finalizando algo já, corte de juros mais rápido do que poderia se imaginar, pode ser que isso ajude a gente aqui com queda de dólar, né? Podendo atrair investimentos para o Brasil. Então, é um olho nos Estados Unidos, outro olho nessa inflação de serviços. Esses dois, esses dois pontos, né? Que estão de olho ali. E no nosso caso é muito importante porque o destino dos nossos investimentos e o destino das aplicações em renda variável, Bolsa de Valores, está muito ligado a isso, né? Se você tem uma taxa de juros alta num lugar de alta credibilidade e se você tem uma taxa de juros mais baixa, o investidor decide, né? Tanto é que saiu uma grana da Bolsa de Valores do Brasil aí nos últimos tempos que não é uma grana desprezível, né? É importante olhar para isso porque no Brasil qualquer cisquinho internacional sai um bolo de dinheiro daqui, né? Ou entra. É, sempre que eu pergunto aí, né, Ege, para o pessoal experiente aí do mercado financeiro quanto que os Estados Unidos pesam aqui nas decisões do nosso mercado, eles falam, 80%. Ou seja, a gente acha que, não, nós tomamos uma decisão extraordinária, é uma medida governamental bacana, o Senado brasileiro... Pode ajudar, né? Ajudar a piorar, né? É isso aí. Juliana Rosa, Economia com você, a gente volta a conversar amanhã. Valeu, obrigado. Valeu, beijão. Meio-dia e 51. A Enel nega uma redução de investimentos e do número de equipes no atendimento das ocorrências em São Paulo. Na última semana, moradores do centro sofreram com problemas no fornecimento de energia e comerciantes relataram prejuízo financeiro. Por outro lado, trabalhadores da empresa reclamam da falta de funcionários e de uma rotina exaustiva. Darcio Dias, diretor de manutenção da Enel, afirma que a empresa sabe da necessidade de melhorar o atendimento ao cliente. Por outro lado, ele diz que espera... ele nega que isso ocorra por falta de investimentos. A gente não teve redução de equipes nesse período. Nossos dados são auditáveis. Os investimentos que a Enel vem fazendo são 50% maiores do que o antigo controlador. E temos também um plano de melhoria dos tempos de atendimento que está em curso e durante o ano de 2024 deve ser um dos principais pilares agora aqui na distribuidora. Apenas 1% da fiação da cidade de São Paulo é enterrada e, portanto, protegida de efeitos externos como quedas de árvore ou vento. Essa rede subterrânea está concentrada na região central, o que não poupou os moradores de apagões. Darcio Dias explica que a operação desse sistema é mais complexa pela dificuldade de se localizar à origem dos problemas. O diretor de manutenção da Enel acrescenta a onda de calor que atingiu a cidade na semana passada com motivação do apagão no centro. Em função do calor, gerou um estresse térmico em alguns locais, porque as temperaturas elevadas por um período prolongado associado a um carregamento maior, apesar do sistema não ter problemas de sobrecarga, acabou disparando algumas falhas. Os espaços confinados têm restrição de quantidade de pessoas que podem operar. Teve situações de a gente ter, simultaneamente, três falhas numa caixa, mas eu não conseguia colocar colaboradores para atuar simultaneamente nas três caixas porque não tem espaço físico. Segundo a concessionária Enel, o fornecimento de energia para os clientes que tiveram o serviço impactado pelo desligamento na região de Santa Cecília e República foi normalizado no último fim de semana. Já era tempo, né? Por medida de precaução, a empresa disse que manteve parte dos geradores na área para atender a eventuais necessidades. O Fábio, você sabe que eu me dei ao trabalho de assistir o depoimento, na CPI da Enel, o depoimento dos diretores da Enel. E aí é uma coisa engraçada, porque a Enel contada pelos diretores da Enel é uma empresa extraordinária, mas assim, extraordinária mesmo. Lembrando que a Enel é uma empresa estatal. A Enel é uma empresa estatal. Quando alguém fala, ah, privatizaram o sistema de eletricidade de São Paulo e começaram os problemas. A Enel é uma empresa estatal italiana. Mas a Enel contada e descrita pela Enel é uma maravilha. Ela tem de todos os... Ela está melhor do que todos os padrões mínimos, ela está acima das metas estabelecidas. Aquilo que ela deveria fazer em 2026 já está fazendo. Se tem que ser 76% de alguma coisa, ela já está em 82%. Então, a Enel pela Enel é uma autoestima maravilhosa. Sabe, gente, que não tem problema de autoestima, que se acha? A Enel se acha. É impressionante. Aí você olha a realidade e é um problema. Quer dizer, a gente aqui na Band News FM fala que quando chove o semáforo apaga. Você vai procurar as autoridades, está tudo resolvido também. A cidade é um barato, é uma maravilha. O programa de asfaltamento, o Fábio França chama atenção para isso o tempo inteiro. Outro dia, aliás, semana passada, você mostrou um pudim, que era uma rua. Aquilo era um pudim. Mal ajambrado. Porco. Mas se você for olhar, aquilo ali está na estatística de buraco tapado. Execução bem feita. Não é possível que vai entrar na execução mal feita. Aí a gente denuncia, alguém vai olhar para ver o que ocorreu e diz que é um episódio isolado, etc. Então, São Paulo tem 1 milhão e 200 milhão e 400 mil postes. A menor parte das instalações elétricas são subterrâneas. E estas são alvo de roubo. A maior parte dos cabos roubados está debaixo da terra. Lá em cima, no aéreo, alguns postes, tem tanto cabo, tanto cabo, tanto cabo, porque as empresas de telefonia usam os cabos. Aliás, algumas empresas de telefonia usam os postes como almoxarifado. Fica ali um estoque de cabos. A Enel, no depoimento dela, disse que tirou 10 toneladas de cabo a toda hora, está tirando cabo, tirando cabo, tirando cabo. Só que quando ela disputou a concessão, os cabos estavam lá, os postes eram esses, as árvores eram essas, as árvores estão lá há mais tempo do que a Enel, né? Então, é engraçado você ver que a Enel acusa os cabos dos postes, acusa as árvores, acusa o vento e a chuva. Só que antes do vento e da chuva, cadê os alertas da Enel? Como é que você pode acusar o consumidor por usar energia como motivo pela falta de energia? Então, se eu não usar energia, não faltará energia. Mas se eu não usar energia, eu não preciso de energia. Agora, se eu usar energia porque está um calor do cão e ligo o meu ar-condicionado, aí cai o sistema? Se o sistema vai cair porque eu liguei o ar-condicionado, eu estou proibido de usar o ar-condicionado? Então, a Enel orienta as pessoas para não usar o ar-condicionado? Então, é uma campanha da Enel contra as empresas que fazem ar-condicionado, porque pode fazer propaganda de ar-condicionado e pode vender ar-condicionado. E aí, quando você liga o ar-condicionado, você não pode usar o ar-condicionado porque se você usar o ar-condicionado, a Enel não consegue deixar a sua luz acesa. Então, tem um negócio muito mal parado. E cadê os alertas? Como é que o excesso de consumo de energia, se o excesso de consumo de energia é um problema para a manutenção do sistema de alimentação de energia, então a Enel tem que vir a público e explicar. Olha, gente, a gente só consegue entregar até tanto. Então, se você comprar um segundo ar-condicionado, dançou. Você vai desligar a luz do teu bairro. Só que isso eles não falam. Eles não falam essas coisas para a gente. Só que daí a luz acaba e fica dias apagada. E daí eles vêm com as explicações. Como eu vi as explicações da Enel na CPI. É um negócio muito esquisito. Dá um desconforto porque você vê que você se sente enganado. A Enel pela Enel é um show. Só que a Enel, contada pela experiência das pessoas que... Ninguém está mentindo. Os nossos ouvintes, né, Fábio? Eles vão ficar escrevendo porque eles não gostam da Enel. Eu estou com luz, está tudo funcionando, mas eu não gosto da Enel. Então, eu vou falar mal da Enel porque eu quero a Zênel. Não é isso. Ele não gosta da Enel porque não tem luz na casa dele. Ele fica com raiva da Enel. Vai ficar com raiva de quem? É uma coisa muito maluca isso. Meio-dia 58. Band News FM Tô te falando com Paloma Totti. Na Band News FM. Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Chegada das mais aguardadas do Band News no meio do dia. Tô te falando com ela, Paloma Totti. Elegantérrima, hein? Gostou? Eu gostei da sua sala hoje. É minha cara essa sala. Essa sala é a sua cara? Maravilhosa. Pra quem tá nos assistindo de muito bom gosto, viu? Parabéns. Que bom, fico feliz. Você sabe que essa sala eu não tinha usado. É que nem seu vestido. Eu não tinha usado ainda essa sala. Eu conheci ela hoje, essa sala. E eu tenho... Você sabe que eu tô há cinco anos aqui. E eu nunca fiz o programa na mesma sala dois dias seguidos. É que são muitas salas. Então, eu vou fazer um saldão depois, uma liquidação desses móveis. Porque eu não uso, né? Eu não vou voltar aqui mais. Agora, amanhã é outro ambiente. Você é muito criativo, Eneg. Você tem umas sacadas que... Ai, meu Deus. Sacada aqui não tem. Aqui, eu acho que aqui não tem sacada. Esse ambiente, eu acho que não tem sacada. Mas conta, Paloma. Bom, vamos lá. Boa tarde pra todo mundo. Semana aí agitada no futebol. Seleção Brasileira já está em Madri, onde faz o amistoso contra a Espanha. Amanhã, no Santiago Bernabéu. Hoje tem treino pra seleção. Foi tudo muito rápido, né? Treinou depois do jogo em Londres mesmo. Viajou. Chegou ontem à noite em Madri. Hoje faz o último trabalho antes do amistoso de amanhã. Todo mundo muito animado com a vitória contra a Inglaterra. Uma seleção que é forte. A gente pedia amistosos mais fortes. A CBF conseguiu aí dois muito fortes. E a gente começou aí esse primeiro muito bem. Ontem, um termômetro aí, através do show do esporte, que a gente tem a participação da galera, do público. Todo mundo muito animado e satisfeito com o que a gente viu em campo contra a Inglaterra. Se continuar assim, estamos num ótimo caminho com a seleção, que agora sim me parece bem renovada, com boas escolhas, né? O time jogando muito bem. Eu adoro quando faz a transição da defesa pro ataque com passes rápidos. E foi o que a gente viu, né, Fábio? Muita velocidade do time. Pois, ficou marcado em uma jogada específica que começou ali pelo lado direito, né, lateral direita, setor defensivo do Brasil, que terminou naquela bola na trave do Paquetá, né? Uma belíssima jogada, exatamente. Nesse sentido que você disse, toque rápido envolvendo o time desde a saída de bola no campo de defesa. Foi uma bela jogada, infelizmente não terminou em gol. Mas a vitória foi importante. O Brasil atacou bastante. Por sinal, o Paquetá jogou muita bola, né? De volta à seleção, tá jogando muito futebol. Hendrik, o autor do gol, garotinho, capa de todos os jornais espanhóis esportivos, né? Destaque merecido pra ele. E vamos ver se amanhã a gente tem a chance de ver o trio do Real Madrid jogando em pleno Santiago Bernabéu, que é a casa do Real Madrid. Isso deve acontecer no segundo tempo. Vamos ver se o Dorival faz essa escolha, porque no primeiro jogo contra a Inglaterra não a fez, né? O Rodrigo saiu, então não deu pra gente ver. Eu acho que joga. Eu também, acho que por tudo que envolve aí essa atmosfera, acho que vai ser bem interessante. E tem um outro detalhe, que não deveria pesar, mas talvez pese, né? O titular, teoricamente, é o Rafinha, que é jogador do Barcelona. E que não é unanimidade. Não é unanimidade. Imagina o Santiago Bernabéu com o Hendrik na reserva e o Rafinha do Barcelona com o titular. Os caras vão pegar no pé, enfim. Verdade, o trio seria Hendrik, Vini Júnior e o Rodrigo. Eu acho que vai ser. Tomara, tomara. E aí a gente tem aí uma zaga muito forte, né? Foi muito interessante ver o Fabrício Bruno, muito bem. O Beraldo, esse menino aí joga demais e seguro e alegre. Tem uma foto que ele postou no Instagram dele, ele na hora do hino com o olhinho fechado, assim, um sorriso. Sabe assim? Aquela satisfação. Cheguei. Cheguei e agora vou dar tudo de mim. É isso que a gente quer ver da seleção brasileira. Bom, nota de hoje importante. Acabou de acontecer uma coletiva de imprensa com o Vini Júnior. E assim, uma coletiva de imprensa marcada por muita emoção, palavras fortes do jogador, um desabafo dele. Eu separei um trechinho para a gente acompanhar. Vamos ver o que disse o Vini Júnior. que as pessoas não mudam, possam evoluir, possam melhorar e que temos, que podemos ter igualdade, né? Que no futuro bem próximo possam ter menos casos de racismo e que as pessoas negras possam ter uma vida normal como todas as outras. E eu quero seguir lutando só por isso, porque se fosse, como eu falei antes, se fosse por mim, eu já teria desistido. Porque eu fico dentro de casa, ninguém vai me xingar, ninguém vai fazer nada comigo. Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo para que eu possa fazer o melhor para a minha equipe. E às vezes nem sempre é possível. Então, eu tenho que me concentrar muito todos os dias. Muito emocionado o Vini Júnior. Ele coloca a mão no rosto, já em lágrimas. E vai continuar falando, tá? Tomando um respiro aí o Vini Júnior nesse momento. É muito emocionante esse trecho dele. Ele não consegue falar. Ele não consegue retomar aí as palavras. Desculpa. Eu só queria jogar futebol, só quero jogar, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. Aplausos Eu vim por te apalmas, eu fui tão feliz aqui nessa vontade, eu estava assistindo, a vontade de estar lá até lá e dar um abraço bem forte nele, por toda a emoção. E aí eles já interrompem um pouquinho a coletiva. O atacante Vini Júnior vem sofrendo vários ataques racistas em partidas, especialmente, claro, como visitante no futebol espanhol. E aí ele diz que é desgastante estar nesse meio sozinho, já fiz tantas denúncias e ninguém é punido. Ele fala também, o que eu achei interessante, ele fala, ele assume um pouco da responsabilidade dele em alguns aspectos. Acredito que eles têm que falar menos de tudo que eu faço, de errado dentro de campo. É claro que eu tenho que evoluir, mas tenho apenas 23 anos, é um processo natural. Saio muito novo do Brasil e não pude aprender tantas coisas. Tenho 23 anos e sigo estudando, então também um lado muito humilde de olhar para algumas deficiências dele, de algo que ele possa ter feito de errado. A CBF vai aproveitar o amistoso contra a Espanha para lançar a campanha Uma Só Pele, Uma Só Identidade, com o objetivo de reforçar o combate ao racismo no futebol e também na sociedade. Muito importante o movimento que o Vini Júnior faz, combatendo o racismo e se unindo à CBF por essa causa, né Eoneg? Não, olha, eu tenho uma admiração por esse cara, mas uma admiração porque eu não sei onde ele encontra energia. Sinceramente, é uma energia que ele tem, é uma coragem, é uma determinação, resiliência, força interior. Ele tem 23 anos. É um cara com uma... ele é um cara diferente. Ele é um cara diferente. Ele é feito de uma... ele tem uma constituição dele, assim, que ele fala, eu não vou... Você viu o que ele falou? Se dependesse de mim, eu já teria desistido. Eu não vou fazer isso. É muita coragem, é muita força. Não é brincadeira. Toda hora você entra em campo e tem um grito racista e escolheram você. Quer dizer, toda hora é você. Quando não tem jogo com você, é você. Quando tem jogo com você, é você. É inacreditável um negócio desse. Uma coisa é você ver um jogador de futebol ou um técnico ser xingado porque está jogando mal. Porque aí não é um alvo pré-determinado. Você está jogando bem, você recebe aplauso. Você está jogando mal, você recebe vai. É do jogo. Agora, você ser um alvo pela cor da sua pele, ele tem essa força. Essa cena que você mostrou, eu recomendo às pessoas que assistam. A Paloma descreveu, para quem não está vendo. É impressionante. Ele foi tentar falar, mas ele não conseguiu. Porque você vê que ele tenta verbalizar, mas aquilo cala fundo. Aquilo dói. Impressionante. Realmente, eu fico impressionado. Eu admiro muito esse cara. Foi. Foi mesmo. Foi impressionante. Bom, vamos ver aí como é que se sai a seleção brasileira diante da Espanha. Espero que muito bem. Vamos ver se a gente embala aí uma boa sequência também, para daí, contudo, para as eliminatórias. Vai ser um jogo muito especial, de muita conscientização, reflexão. É isso que eu acho que vai para campo, principalmente amanhã, diante da Espanha. É isso aí, Paulo Matotti. Estou te falando. Volta a conversar com a gente amanhã. Valeu. Obrigado. Beijo, tchau. Boa tarde. Boa tarde. CorreioCelular.com.br com frete grátis ou em uma agência dos Correios e diga adeus aos perrengues. Você ouve Band News no meio do dia. Uma hora nove minutos. Começando agora, Eduardo Oineg, o segundo momento do Band News no meio do dia. Segundo momento do Band News no meio do dia. Diz uma coisa para mim, antes que a gente fale de notícias. Débora Alfano, sinais, alguma coisa. Está fazendo falta. Ainda dizem que sim. É, não. Tem vários ouvintes que mandam mensagem dizendo, vem cá, não volta. Então, ainda dizem que sim. Ainda dizem que volta. A resposta é volta. É, tem que voltar, né? Sabe assim, você sai para uma missão, acaba a água, acaba a comida, você volta. Volta, claro. Então, eu acho que é isso. Bom, Fábio França, forma e conteúdo, talento não lhe falta, notícia também não. E aí, o que temos? Vamos nessa, Oineg. Voltamos a falar agora da prisão dos acusados de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. As informações chegam do Rio de Janeiro agora com a Gabriela Souza. A Corregedoria Geral Unificada da Secretaria de Segurança Pública aqui do Rio de Janeiro vai requisitar o inquérito da Polícia Federal que acusa o envolvimento de servidores da Polícia Civil no assassinato da vereadora Marielle Franco. O corregidor desembargador Antônio José Ferreira Carvalho disse que vai acompanhar essa apuração. E segundo a Polícia Federal, a gente lembra, né, que o delegado Rivaldo Barbosa, chefe da Polícia Civil ali na época do crime, deu orientações aos irmãos Brasão, mandantes do assassinato, de como a execução deveria ser feita. O delegado Geniton Lages, então titular da Divisão de Homicídios da Capital, e o comissário Marco Antônio de Barros Pinto são investigados por obstrução das investigações. Todos já foram afastados das funções públicas por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E de acordo com as investigações, esse crime começou a ser planejado em 2017 pelos irmãos Brasão, quando um projeto que tratava da regularização fundiária ali na região das Vargens, na Zona Oeste, foi aprovado. O que aconteceu? A medida não atendia as áreas carentes, mas sim regiões de alto valor. E com isso, a vereadora Marielle Franco foi contra, né, votou contra. Então, o assessor do plenário de Marielle reforçou essa tese em um depoimento. O Arlei Lourival foi ouvido e lembrou que o Chiquinho, na época, em 2017, demonstrou uma irritação fora do comum quando a parlamentar votou contra esse projeto. Portanto, documentos das investigações detalham como ocorreu esse planejamento da execução da parlamentar e do motorista Anderson Gomes. A gente segue daqui do Rio de Janeiro acompanhando esse caso que está movimentando, não só a capital, mas outras regiões, desde ontem. Muita repercussão porque, afinal, depois de seis anos, aí sim a gente teve uma resposta. Ainda sobre esse assunto, mais do Rio de Janeiro, agora com Daniel Henrique. A Polícia Federal aponta que houve obstruções nas investigações de pelo menos cinco assassinatos pelo esquema criminoso montado dentro da Polícia Civil por Rivaldo Barbosa, delegado preso neste domingo por envolvimento no planejamento da morte da vereadora Marielle Franco. Os documentos mostram que Rivaldo negociava com contraventores e milicianos. Os valores variavam de R$ 60 mil a R$ 300 mil. Segundo o relatório, a criação desse ambiente permitiu o fortalecimento de grupos criminosos devido à omissão na repressão de crimes de homicídio. Em nota, a Polícia Civil diz que criou, no fim do ano passado, um grupo de trabalho para analisar os inquéritos de homicídios ainda sem solução relacionados ao crime organizado. Ou seja, esse Rivaldo Barbosa, ele era um freelancer, é isso que eu entendi. Ele era um camarada que prestava serviços para o crime organizado, cobrava uma grana e pela apuração que a gente viu, a mulher dele lavava dinheiro e lavou alguns milhões de reais nos últimos anos. Então, agora, se o camarada que vira chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, pô, é o número um, está nesse patamar, ele está cercado de pessoas íntegras na sua volta, o dois, o três, o quatro, o cinco, o décimo oitavo, ou até o número um, está assim. É só o número um ou até o número um? São só os números ímpares? Um, o três, o cinco? Os pares não? Então, é uma investigação. E aí, os que foram presos, os irmãos Brasão, o próprio Rivaldo Barbosa, aquilo que eles fizeram, no caso Marielle, aparentemente a gente já sabe. Talvez tenha mais coisa ainda, mas aparentemente a gente já sabe a responsabilidade de cada um. Agora, será que eles não têm uma contribuição a dar, não como generosidade, mas podem ter interesse, eventualmente, de dar uma contribuição, interesse para mudar a vida deles e dar pena, etc., para contar o que mais há de podre no reino do Rio? Em que casos eles se envolveram, que outras máfias, que outras quadrilhas e tal. E, de repente, você começa uma espécie de lava-jato no crime do Rio de Janeiro, que não tem o destino da lava-jato, né? E que a investigação seja feita com uma qualidade diferente da lava-jato, porque senão vai tudo por água abaixo. Mas a ideia de que eles foram pegos e, de repente, possam falar, até para melhorar a barra deles, é uma coisa interessante, porque é muito podre. O ex-lateral Daniel Alves já está fora da cadeia depois de pagar uma fiança de um milhão de euros. O brasileiro vai aguardar os recursos em liberdade, mas não poderá deixar a Espanha e nem se aproximar da vítima. No mês passado, Daniel Alves foi condenado, a gente lembra, a quatro anos e meio de prisão pelo estupro de uma jovem em uma casa noturna de Barcelona em 2022. Ele estava preso desde janeiro de 2023. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, desiste de enviar uma equipe para Washington depois de os Estados Unidos decidirem se absterem uma votação sobre o cessar fogo em Gaza. Hoje de manhã, o Conselho de Segurança da ONU votou a favor de uma resolução que suspende temporariamente os combates entre o Exército de Israel e o grupo Hamas. Segundo Netanyahu, o fato de os americanos não terem vetado a medida atrapalha os esforços para libertar os cerca de 130 reféns israelenses ainda em poder dos terroristas. A determinação das Nações Unidas é de que o cessar fogo seja interrompido até 9 de abril, quando acaba o Ramadã, o mês sagrado para os muçulmanos. O texto também fala que os reféns devem ser liberados. Chega a 27 o número de mortos durante os temporais do último fim de semana nos estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, a manchete de José Paulo Sobral. 11 escolas da rede estadual na região serrana, norte e noroeste fluminense não abriram as portas nesta segunda-feira devido às fortes chuvas que atingem o Rio desde sexta. A medida do Governo do Estado do Rio, por meio da Secretaria de Estado de Educação, visa garantir a segurança de alunos e funcionários nas regiões mais afetadas. O Comitê de Chuvas do Governo do Estado está realizando diversas ações desde sábado, como a abertura de unidades escolares para servir de pontos de apoio para a população, distribuição de refeições e doações de roupas e de alimentos não perecíveis. Alerta para temporais no Ceará. Informações com o Nicole Duarte. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu aviso de chuvas intensas para esta segunda. O alerta é de grau de severidade e perigo para mais de 100 cidades cearenses e perigo potencial para algumas partes do Estado. De acordo com o aviso, fazem parte da área de alerta para perigo potencial os sertões cearenses, região de Jaguaribe, Centro-Sul Cearense, Norte e Noroeste Cearense. Nas regiões citadas estão cidades como Iguatú, Acopiara, Erere e Cedro, por exemplo. O Governo Federal começa a pagar amanhã a Bolsa de Ajuda aos estudantes do Ensino Médio. Márcio Rocha. A partir de agora, os estudantes que são beneficiados pelo Pé de Meia vão receber as parcelas do programa lançado pelo Governo Federal. O primeiro pagamento, a parcela única relativa ao incentivo matrícula, será feita de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento dos alunos, sendo que os primeiros a receber, ainda no mês de março, são os estudantes nascidos entre os meses de janeiro e junho. De acordo com o governo, o incentivo matrícula será acreditado em contas digitais abertas automaticamente pela Caixa Econômica Federal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que um dos objetivos do programa é fazer com que os estudantes evitem desistir dos estudos. Para a gente tentar salvar uma parte, ou salvar toda a juventude brasileira, dando a vocês a oportunidade de não desistir da escola por causa da ajuda aos familiares. A Força Nacional de Segurança vai atuar na terra indígena Yanomami, em Roraima. Os detalhes agora com o Diene Brissou. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, autoriza o uso de agentes da Força Nacional nas ações de retirada de garimpeiros da terra indígena Yanomami, e ainda em ações de combate a queimadas e outros crimes ambientais em Roraima. Além da crise humanitária no território indígena devido à presença de garimpeiros, o Estado vem registrando elevado número de queimadas. Só em fevereiro, Roraima concentrou 45% dos focos detectados em todo o país. A autorização foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União e prevê que a Força Nacional atuará em parceria com a FUNAI e órgãos de segurança de Roraima, sob a coordenação da Polícia Federal. Os pedágios voltam a ser cobrados em rodovias do Paraná, manchete de Larissa Biscaia. Esta segunda-feira marca o primeiro dia útil de operação das novas concessões do pedágio no Paraná. Na abertura das praças, durante o final de semana, foram registradas filas pontuais. Em São Luís do Purunã, na região metropolitana, algumas máquinas de cartão precisaram ser reiniciadas. Por cerca de meia hora, os motoristas que estavam na fila foram liberados da cobrança. Ainda de acordo com a Viera Alcária, concessionária responsável. Outro ponto de congestionamento foi devido aos condutores, sem o adesivo para a cobrança automática que estavam nas pistas incorretas. Vocalista do grupo de pagode Molejo volta a ser internado no Rio de Janeiro. O cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, voltou a ser internado neste domingo, após ter uma piora no quadro de saúde. A informação foi confirmada pela assessoria do artista. O cantor tinha recebido alta no último dia 19, após 21 dias internado em uma unidade de saúde da Zona Oeste do Rio. Anderson trata um câncer na região da Virilha desde 2022. Em uma publicação na internet, a equipe do cantor pediu aos fãs e amigos que sigam orando por ele. Nova briga de torcedores em Pernambuco. Detalhes com a Joana Brito. Uma confusão entre torcedores do Náutico e seguranças particulares contratados pelo clube resulta em cenas de violência após a partida do time contra o CRB pela Copa do Nordeste. No vídeo gravado durante a confusão, um torcedor aparece sozinho sendo agredido por cerca de sete seguranças. A briga aconteceu ontem, depois do empate por um a um entre os times, no estádio Eládio de Barros Carvalho, sede do clube na zona norte do Recife. O clube se pronunciou por meio de nota assinada pelo presidente Bruno Becker, onde repudiou os atos de violência e prometeu rescindir o contrato com a empresa de segurança. Tem novo técnico no galo, diga Larissa Campos. O Atlético completa 116 anos hoje e inaugura a nova era com a contratação de Gabriel Milito como treinador da equipe. O argentino de 43 anos acumula dez temporadas como técnico de equipes principais na Argentina e no Chile. O último trabalho do ex-zagueiro foi no Argentinos Juniors, onde ficou por dois anos e oito meses. Junto com ele, chegam quatro membros da comissão técnica. O novo comandante atleticano chega nesta semana na cidade do Galo. O contrato do argentino Milito é válido até dezembro de 2025. Seu Caminho O Mi-22 tem mais destaque do trânsito rodovias, Débora Mendonça. Fábio agora não tem mais lentidão na Bandeirantes no sentido interior em relação àquele acidente de mais cedo na altura do pedágio de Caieiras. Quem deixa São Paulo vai bem pela Bandeirantes e também pela Anhanguera. A vinda a capital igualmente tranquila pelas duas rodovias. Já a marginal do Tietê segura quem vai no sentido Ayrton Senna entre a ponte freguesia do O e o acesso à Dutra. O caminho já fica livre a partir da ponte da Vila Guilherme pela pista lateral. Essa é a melhor pedida agora. Quem segue também pela ligação e pela radial faz excelente caminho em alternativa à marginal do Tietê. MBA na Faculdade Impacta quer conquistar um dos MBAs mais respeitados do mercado? Conheça os nossos avançados MBAs de tecnologia no formato online ao vivo. Acesse impacta.edu.br Páscoa, açaí, atacadista. Ofertas tão irresistíveis quando o chocolate. No açaí você encontra as melhores marcas e ingredientes para as suas receitas doces e salgadas com economia, variedade e qualidade que você conhece. São ovos de páscoa, colombas, chocolates, bacalhau, azeites, bebidas. Tudo para quem vai comprar ou vender no varejo no atacado. E você ainda conta com as facilidades de pagamento e descontos exclusivos no app Meu Açaí. Baixe agora mesmo e aproveite. Páscoa, açaí, atacadista. Ingredientes com economia e variedade que dão água na boca. Quer boas notícias para sua empresa? O Cell Banking é a solução de Banking as a Service da Cellcoin. Com ele, sua empresa passa a oferecer um portfólio completo de serviços financeiros personalizados para seus clientes. Fix em direto, contas vinculadas, pagamento de contas, TED, débitos veiculares, saques, depósitos, tudo sem burocracias. Acesse cellcoin.com.br e conheça as vantagens do Cell Banking para sua empresa. Isso é Cellcoin, the best service for growth. Quer saber o que está rolando no mundo das artes visuais? Você não pode perder a próxima edição da SP Arte, a feira de arte e design mais importante do país. O evento, que completa 20 anos, reúne as principais galerias de arte e estúdios de design e apresenta o melhor da arte brasileira e internacional num só lugar. O evento acontece de 3 a 7 de abril no pavilhão da Bienal e os ingressos estão à venda em sp-arte.com. Garanta agora o seu. Apoio Instituto Bandeirantes. Março, mês do consumidor. Na Preçolândia tem ofertas arrasadoras. Corre aproveitar. Tudo para a sua casa com os melhores preços é aqui. E você ainda paga em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Em uma de nossas lojas ou acesse preçolândia.com.br. Seu caminho. Tem mais uma do trânsito agora, Débora Mendonça. Destaco agora o corredor norte-sul congestionado no sentido Interlagos entre o Parque Iberapuera e o embarque de Congonhas. Área de embarque e desembarque. Para percorrer somente aquele trecho entre o túnel Paulo Tran e a saída do aeroporto, isso acrescenta 15 minutos no trajeto do motorista, trecho menor que 2 quilômetros. Quem não vai ao aeroporto vai percorrer apenas entre o parque e a Washington Luiz na altura de Congonhas. Gasta agora meia hora. São tempos bastante elevados. O motorista deve preferir Jabaquara e Avenida dos Bandeirantes no sentido da Marginal do Pinheiros. As linguistas mais amadas do Brasil, a Aurora faz, faz, faz. Faz e é feita por mais de 100 mil famílias cooperadas. Faz para você e para mim. Aurora, a gente faz com gosto tudo o que você gosta. O autor do projeto que concede o título de cidadã paulistana para Michele Bolsonaro diz que o evento de entrega da honraria vai ser realizado no Teatro Municipal. Destaque do Tiago Muniz. O vereador Rinaldi de Gílio, do União Brasil, promete manter no Teatro Municipal de São Paulo a homenagem para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela vai receber o título de cidadã paulistana. O evento continua marcado para as seis da tarde de hoje, mesmo com decisão judicial em sentido contrário. A justiça atendeu a uma ação movida pela deputada federal Erika Hilton do PSOL e estabeleceu uma multa de 50 mil reais em caso de descumprimento. Em geral, as cerimônias de entrega dos títulos de cidadão paulistano são realizadas na Câmara Municipal. Rinaldi de Gílio disse hoje que consultou a presidência da Casa Legislativa e que as medidas judiciais cabíveis para garantir a cerimônia estão sendo tomadas. 1h27 Tecnologia A gente já falou bastante por aqui sobre a guerra dos chips e tem agora um novo capítulo nessa história, hein, Morrison? Edu, imagine que você é dono de uma fábrica e aí você recebe um, digamos, incentivo, um empurrãozinho do governo federal de nada menos que 8,5 bilhões de dólares para criar uma nova planta de produção, para criar uma nova fábrica. É um empurrãozinho considerável, né, Edu? Pois é. O que parece ser muito alguma história que a gente já viu acontecer aqui no Brasil com incentivos federais, etc e tal, na verdade está acontecendo na pátria do capitalismo, né? O governo americano acaba de liberar 8,5 bilhões de dólares em dinheiro para a Intel concluir, ou pelo menos dar andamento, a sua nova planta, a sua nova fábrica no estado do Ohio. Essa liberação, Edu, faz parte do programa aprovado pelo governo de Joe Biden para incentivar a criação de fábricas de chips nos Estados Unidos. Na verdade é um movimento geopolítico dentro da guerra dos chips. Os Estados Unidos tentam se livrar da dependência da produção que hoje está muito concentrada do sudeste asiático, especialmente em Taiwan, né, em todos aqueles problemas que envolvem Taiwan e a China. E aí os norte-americanos estão investindo pesado por parte, é por intermédio do governo federal, para a criação dessa infraestrutura fabril nos Estados Unidos. Então, o pessoal da Intel tem todo esse dinheiro aí para expandir a capacidade, para implantar essa nova fábrica, que vai estar dedicada, Edu, principalmente à criação, à produção de chips voltados, é claro, para a inteligência artificial. Se você quer ouvir essa e outras colunas novamente, lá no nosso site, o bandnewsfm.com.br, na aba Colunistas, procura por tecnologia, que tem tudo lá. Pensa Brasil, com Fernando Schiller. Pensa Brasil, com Fernando Schiller. Salve, salve Schiller. Hoje de olho nessa história estapafurde, absurda, que é o caso Marielle, finalmente esclarecido. Agora, Schiller, eu queria te ouvir, porque quando eu tratei desse assunto no meu comentário de abertura do Band News no meio do dia, assim, esclarecido o caso Marielle, tem uma coisa bem complicada, peraí que soltou o fio do meu telefone aqui, o do meu retorno, que é o seguinte, qual a extensão dessas quadrilhas no governo do Rio, no estado fluminense, porque esses camaradas, eles não se tornaram criminosos para matar ou por matar Marielle. Marielle atravessou o caminho de um grupo organizado e foi vítima, porque ela atrapalhou os interesses desse grupo. Agora, esse grupo com a prisão dessas pessoas, será que ele desapareceu? Ou como na máfia já tem o sucessor? E quantos grupos são? É a maior das quadrilhas? Não é a maior das quadrilhas? Eu tratei um pouco disso, mas queria ouvir o que você tem a dizer sobre esse caso, o que esse caso chama atenção para você, Schiller. Boa tarde. Tudo bem, Reneg, tudo bem, Fábio. Olha, vamos lá, primeiro ponto é esse, né? Existe o próprio ministro Flávio Dino, quando deu o seu voto hoje, aquecendo com a prisão no STF, ele disse que existe um ecossistema do crime que precisa ser investigado. Então, quer dizer, o primeiro ponto dessa situação trágica toda é que, vamos lá, o que o caso Marielle revela mais uma vez é uma situação de metástase do crime organizado e de falência das instituições no Rio de Janeiro. Porque, primeiro, esse não é o primeiro, infelizmente, não acho que seja o último. Então, existe, quando o crime organizado, quando a gente estuda isso, quando o crime organizado, ele está, ele se mistura com a instituição policial, então, você tem, você não consegue distinguir claramente quem é o criminoso e quem é o policial, e nesse caso, tem o chefe da polícia civil, e vamos lá, em 15 anos, quatro chefes da polícia do estado do Rio de Janeiro foram presos, então, você tem uma metástase, né? Então, como é que resolve? Eu acho que o ouvinte que está nos escutando, a pergunta, no fundo, é essa, né? Bom, o que vai acontecer com o Rio de Janeiro, né? Então, com a sucessão de governadores afastados, tribunal de contas, com casos e mais casos, agora, polícia civil, crimes não esclarecidos, os Estados que mais têm violência, nós temos em torno de 80, 90 assassinatos políticos por ano no Brasil, quantos desses não são esclarecidos? No caso, Marielle ganhou relevo nacional e internacional, então, muita gente, a gente presta atenção, a investigação foi para o nível federal, agora, vamos lá, né? Se houve uma compra do silêncio, por parte dos criminosos, no fundo, é essa, esse é o argumento todo da Polícia Federal da investigação, ou seja, que os irmãos Brazão, enfim, que foram os autores intelectuais, eles compraram setores da polícia civil do Rio de Janeiro para que o caso não fosse investigado, para que os autores intelectuais fossem protegidos. Bom, não é só nesse caso, né? E se havia espaço para um crime desse ser pensado, planejado e depois executado, não é? É porque esse silêncio institucional, essa cumplicidade era viável no Rio de Janeiro. E se a gente olhar a história da Receita do Rio de Janeiro, ele é viável, esse é o ponto, não é? Porque a história é estapafúrgia, como tu bem colocaste, mas ela é estapafúrgia se você olha um pouco de fora, né? Se você olha aqui de São Paulo, se você olha de outros estados do país, onde essas coisas não estão no nível que está no Rio de Janeiro, estão muito longe disso, mas na metástase isso deixa de ser estapafúrgia, isso passa a ser plausível, viável, né? Estapafúrgia não pode dizer que está ético e civilizatório, evidentemente, mas passa a ser viável, isso que me intriga. Agora, Chileiro, quando a gente fala em falência do Estado, e não há dúvida nenhuma de que se pode falar em falência do Estado, no mínimo a recuperação judicial do Estado, né? Mas a gente festeja o esclarecimento, ao mesmo tempo a gente lamenta, porque o esclarecimento não aconteceu pelas vias normais que a polícia civil que deveria ter investigado, significa que você tem uma polícia que não... Não é que a polícia não consegue, a polícia, a estrutura é tão frágil que dois criminosos que querem contratar, digamos, um serviço de despiste, um serviço de acobertamento, eles contratam o chefe da polícia civil, o número um. Aí a pergunta que eu quero te fazer é assim, se o número um está nessa, ele é o número um cercado de honestos por todos os lados, se for, ou se fosse, ele não teria para quem ligar, né? Você tem um camarada que é vendido, e se ele vende um serviço de acobertamento, ele tem que poder se mexer para acobertar, então ele tem que dar um telefonema para um cara que continua a acobertar, para um outro cara que acoberta, para um outro que acoberta, não pode só ter o um. Será que são só os ímpares? É o um, o três, o cinco, o sete? Ou será que é um sistema realmente que está perdido? A extensão disso, a gente não sabe. A gente sabe os envolvidos no caso Marielle. Você acredita, Sheila, que a prisão dessas pessoas pode abrir um processo... Eu comparei com o Lava Jato, só para facilitar o raciocínio, mas de delações e delações e delações que, de repente, você começa a desmontar isso de alguma forma. Você acredita nisso, Sheila? Olha, pelo processo agora, a Polícia Federal tem 60 dias para trabalhar em cima do material. Foram feitas buscas e apreensões de outros integrantes, inclusive da Polícia. Então é óbvio que o delegado Rinaldo não faria sozinho isso. Tem que ter... Então tem que a câmara não funcionar, as imagens serem destruídas, a investigação ser postergada, enfim, tudo. Bom, tem que ter muita gente trabalhando no sistema, né? Então, eu sei que o pessoal é um gênio, né? Que trabalha só com grandes profissionais, etc. Mas todos iludidos, todos enganados. Então, óbvio que existe um problema sistêmico aqui. É exatamente isso que a investigação vai fazer, analisar esse sistema. Agora, deixa eu só botar uma pimenta aqui. A minha impressão é que a tese toda da prisão dos irmãos Brazão, do delegado, a tese é muito boa e muito convincente. E, obviamente, tem a delação do Rony Lessa, tem o depoimento dos interrogatórios, etc. Todo o processo foi montado, né? Os executores. Agora, a investigação tem que ir mais fundo, né? Então, vamos lá, quanto é que o delegado recebeu? Como ele recebeu? Então, onde é que vem o dinheiro? Primeira coisa. Segundo, qual era a condição do delegado garantir essa ideia de que, não, ele garantiria impunidade. Como garantiria impunidade? Ele foi indicado para o cargo no dia anterior ali, dado o assassinato da Mariela e Franco. Então, qual era a condição que ele tinha de realmente fazer isso, né? Segundo, quais foram os motivos do crime? Então, por exemplo, entender, eu acho que para entender essa mecânica toda, entender as razões desse crime é muito importante. Eu, portanto, eu não me satisfaço com essa explicação. Não, eram adversários políticos, ela incomodava. Bom, nas câmaras de vereadores do Brasil inteiro, você tem adversários políticos, você tem inimigos políticos, você tem disputas sobre regularização de terras, você tem disputas sobre projetos urbanísticos, você tem interesses, lobbies mais diversos. Então, isso em si, o ódio, a raiva, enfim, a disputa em torno de um projeto. Vamos lembrar, o projeto que foi votado no dia do assassinato da Mariela, o então vereador Barazão, Chiquinho Barazão, ganhou a votação. Depois o prefeito vetou e ele ganhou, derrubaram o veto. Então, a Mariela foi derrotada. E ela não foi nem tão presente naquele processo especificamente. Então, vamos lá. Ou seja, tem uma lógica essa explicação toda, tem uma racionalidade, tudo isso aí, mas a minha visão, os órgãos de investigação, a polícia, a federal, tem que entrar mais a fundo nisso, para entender exatamente o que aconteceu. Porque senão nós vamos ficar na tese, né? E ficar na tese, no fundo, é muito fácil, né? A gente fica na tese e tal, e fica sempre um ponto de interrogação nisso, que eu acho que é a grande tarefa. Eu não vejo, quando tu diz assim, a investigação está encerrada, o caso está encerrado, ou enfim, a minha impressão é que ele está quase encerrado. Nós chegamos num ponto muito importante, que é subir um degrau, mas acho que tem muita coisa para esclarecer pela frente. A gente vai acompanhar aqui, tem no mínimo 60 dias aí para essa avaliação toda. Ou seja, o que você está dizendo é, o caso pode estar esclarecido. Temos um enredo, temos os personagens, temos o motivo e tal, está tudo contado no relatório da Polícia Federal. Agora, o desafio de transformar isso em evidências, em provas, para que a denúncia seja apresentada ao Poder Judiciário, que vai produzir um julgamento dessas pessoas, vai encaminhar um julgamento dessas pessoas, no caso é crime de morte, você tem o júri, etc. E, do contrário, você não vai conseguir apresentar uma denúncia sólida e o Poder Judiciário vai ficar numa situação complicada. Por isso que você diz, né? Está esclarecido, mas tem muito o que fazer ainda, né, Chileiro? Exatamente isso, eu acho que passar da tese, da conjectura, enfim, do contexto, para provas muito objetivas, dá força para o processo. E eu acho que vai acontecer isso, a gente vai acompanhar. Boa, vamos acompanhar. Fernando Schiller, Pensando Brasil, quinta-feira a gente volta a conversar, valeu. Grande abraço. Você que ama automobilismo, sabe bem que velocidade faz toda a diferença. Então acelere com o Claro 5G+, mais rápido do Brasil. Multicampeão no Speedtest. Saia na frente com a melhor internet e curta seus filmes, seus documentários, seus games. E, é claro, suas corridas com a melhor conexão. Aproveite e passe em uma loja Claro ou acesse claro.com.br. Afinal, com a Claro, você se conecta mais com a velocidade. Claro, você merece o novo. O negócio é o seguinte. A solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Se você tem uma dívida do Fies, faça como a Gleiciana, moradora do Distrito Federal, renegocie sua dívida pelo aplicativo do seu banco. Eu sou a única dos meus irmãos que conseguiu fazer faculdade. O Fies significou a realização de um sonho. Não consegui conciliar os estudos, o trabalho e os cuidados com a minha filha. Então não consegui pagar as prestações. E agora eu posso continuar investindo na minha família, no meu negócio e com muito mais tranquilidade. Para ajudar mais de um milhão de brasileiros endividados com o Fies, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Desenrola Fies, que concede descontos de até 99% no saldo devedor. Faça uma simulação pelo aplicativo do Banco do Brasil ou da Caixa. Juntos, vamos reconstruir o seu futuro. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Uma hora e quarenta e dois minutos, começa hoje mais uma campanha de vacinação contra a gripe em todo o estado de São Paulo, destaque da Bruna Barone. Com o objetivo de imunizar 18 milhões de pessoas, a Secretaria Estadual de Saúde começa hoje mais uma campanha de vacinação contra a gripe no estado de São Paulo. A ação vai até 5 de maio. Neste primeiro momento, serão vacinadas pessoas do grupo prioritário, como crianças de seis meses a seis anos, gestantes, professores do ensino básico e idosos. O governo alerta que a chegada do outono faz aumentar os casos de doenças respiratórias, por isso a campanha foi antecipada. No ano passado, a ação atingiu apenas 53% do público esperado. Na capital paulista, as doses contra a gripe começaram a ser aplicadas na última sexta-feira. Pensando em comprar um ar-condicionado para sua casa ou escritório? A Gri traz até você o novo modelo G-Top Inverter Connection, o melhor ar-condicionado do mercado com Wi-Fi integrado. E além de ser muito mais silencioso, o G-Top Inverter Connection conta com a tecnologia IonClean e o sistema multifiltro da Gri, que elimina 99% dos vírus e bactérias. Não é incrível? Ar-condicionado Inverter é gri. Só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo tem a garantia de conforto e economia para você. Inverter é gri. O gigante Max Atacadista faz a maior Páscoa do Atacarejo. Aqui você encontra tudo, paga menos e paga fácil. Bem, está bom demais. Frango inteiro, R$ 6,97 o quilo. Filé de tilápia C vale R$ 800,35,87. Macarrão joia, R$ 500,00, R$ 1,95. Salsicha pedigão, R$ 5,44,90. Chocolate lacta, R$ 80,00, R$ 4,79. Papel milho, R$ 13,99. Tem uma Páscoa gigante para você no Gigante Max Atacadista. Não dá para perder! Oportunidade, 40% de desconto para fazer pós-graduação na PUC Rio Grande do Sul Online. Destaque-se no mercado, escolha a melhor universidade privada do Brasil. Tem educação online de excelência com grandes mestres. Temos um portfólio online exclusivo em diversas áreas. Matricule-se com desconto de 40%. Vagas limitadas. Acesse online.pucrs.br e mude sua carreira. ZYD 854, Rádio Band News FM, São Paulo. 96.9 No aplicativo Band Play e pela internet bandnewsfm.com.br Band News. Seu Caminho. 1h45, destaque do trânsito, Débora Mendonça. Excelente momento da Ponte Aricanduva e do Viaduto Engenheiro Alberto Badra. O caminho que funciona bem agora nos dois sentidos. Então, dá bom acesso a Fernão Dias e também a Avenida Aricanduva. Para quem deixa Aricanduva no sentido da Tietê, o trânsito é apenas intenso já no final para acesso ao Alberto Badra. Trecho aproximado de 600 metros. O motorista que está na pista lateral segue com tranquilidade. Tem parada somente no semáforo com a Rádio Auleste. Páscoa Açaí tem ofertas tão irresistíveis quanto chocolate. As melhores marcas para suas receitas doces e salgadas. Páscoa Açaí é tacadista. Ingredientes com economia e variedade que dão água na boca. A tradicional festa de aniversário da rua 25 de março, que aconteceria hoje, dia 25 de março, foi cancelada por medo de novo apagão. A comemoração dos 159 anos da rua, portanto, foi cancelada por esses problemas pelos quais a região vem passando no que diz respeito ao fornecimento de energia elétrica. A rede social Centro, que organiza o evento em conjunto com a união dos lojistas da rua 25 de março e adjacências, a Univinco 25, explicou que a incerteza no fornecimento de energia impossibilita, portanto, a realização segura do evento que não deve ser remarcado. Então, a festa que estava prevista para acontecer hoje seria entre 10 da manhã e 4 da tarde, foi definitivamente cancelada. Não tem jeito, o pessoal está com medo de que ocorra um novo apagão na região. Afeitos únicas e recorrentes via Pix, boleto com QR Code, links, cartão de crédito e débito em conta, além do split de pagamentos. Quer saber mais? Acesse sellcoin.com.br e fale com nossos especialistas. Isso é Sellcoin, the best service for growth. 1h47 Uma hora Para 48 minutos, última semana para os motoristas profissionais fazerem o exame toxicológico obrigatório, manchete de Gabriela Oliveira. O prazo para a realização do exame toxicológico dos motoristas das categorias C, D e E, que tem carteira vencendo entre janeiro e junho, termina neste domingo, 31 de março. Não realizar o teste é uma infração gravíssima, que resulta em multa de cerca de R$ 1.400 e perda de 7 pontos na carteira. O exame toxicológico verifica o consumo de substâncias piscoativas com análise retrospectiva mínima de 90 dias. 2,4 milhões de motoristas ainda não fizeram o exame, segundo a Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito. Moradores da capital de Roraima sofrem com a poluição do ar. Informações com Tauane Costa. A capital Boa Vista, em Roraima, segue registrando péssima qualidade do ar nesta segunda-feira. Os níveis de poluição chegaram a 210 PM2, um dos parâmetros usados para medir a qualidade do ar, com base na quantidade de partículas inaláveis. Neste domingo, a qualidade do ar chegou a 361, nível muito acima do considerado bom para a saúde, que é de 25. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o IMPA, a origem dessa situação está associada aos incêndios florestais, que assolam não apenas as áreas próximas à capital, mas também países vizinhos, como a Guiana e Suriname. O tradicional Festival de Teatro de Curitiba começa hoje. Detalhes com a Larissa Biscaia. Começa nesta segunda-feira a 32ª edição do Festival de Curitiba. Em 2024, o evento deu protagonismo para as produções do norte do país, com os bois de Parintins na abertura, e para a acessibilidade, com a primeira amostra surda de teatro dentro da programação. Serão mais de 300 espetáculos ao longo de duas semanas, sendo mais de 100 deles gratuitos. A programação segue até o dia 7 de abril. Vamos falar mais de futebol, agora aqui na Band News FM, reta final do Campeonato Paranaense. Leonardo Gomes. O Maringá segura o Curitiba no Couto Pereira e avança para a final do Campeonato Paranaense 2024. O Coxa recebeu o Dogão neste domingo, precisando reverter a desvantagem após perder o jogo de ida no interior do Paraná por 2 a 0. Mesmo com o estádio cheio e o apoio da torcida, o Alviverde não conseguiu reverter o resultado. O adversário do Maringá na final sairá do confronto entre Atlético e Operário, que se enfrentam quarta-feira em Curitiba. Hoje tem jogo do Campeonato Gaúcho, Fabrini Bartos. O Internacional entra em campo nesta segunda-feira, às 9h45 da noite, no estádio Beira Rio, para a partida de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. No jogo de ida na Serra, o placar foi de 0 a 0. Portanto, qualquer vitória simples dá ao ganhador uma vaga na final. O empate leva a decisão para os pênaltis. O Colorado deve contar com o retorno do goleiro Sérgio Rocher, recuperado de lesão. Ele participou normalmente do último treino da equipe. O atacante Ener Valencia, no entanto, é dúvida. O equatoriano se recupera de uma lesão no pé direito. Já o Grêmio enfrenta o Caxias nesta terça-feira, às 9h da noite, na Arena. Tem sempre algo acontecendo ao seu redor. Por isso, encontre a excelência nos pequenos detalhes, que fazem a diferença. Com o BTG, você investe na excelência que está em você. Conte com a assessoria especializada, atendimento humanizado 24 por 7 e mais de mil opções de investimento. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Ai, nossa, eu estou tão preocupada. O que aconteceu? Ai, meu filho vai voltar sozinho para casa hoje. Jana, ainda são 6 horas da tarde. Felaxa. E você contratou o Veri Suri, lembra? Com as chaves inteligentes, dá para ver pelo aplicativo qual horário ele chegou. Alarmes Veri Suri. Ligue agora mesmo para 0800 1010 360 ou acesse verisuri.com.br e garanta até 40% de desconto. Protegemos o que realmente importa. BTG Pactual apresenta... Minuto do Empreendedor com Sérgio Weib. Eu sou o Sérgio Weib e este é o Minuto do Empreendedor. Uma iniciativa do Banco BTG Pactual. O BTG que tem como propósito ajudar as pequenas e médias empresas a se tornarem grandes negócios. E o nosso objetivo aqui é promover o acesso de grandes empresários e executivos aos pequenos e médios empreendedores brasileiros. E assim promover os seus valores e atributos que os permitam o sucesso. Na minha companhia, Arnaldo Glavan Júnior, que é o CEO do grupo AG Capital. Arnaldo, quais valores e atributos que as pessoas devem de fato praticar para obter sucesso na sua opinião? Olá Sérgio, obrigado. Eu acho que os valores fundamentais ainda são os mesmos de sempre. Eu acho que trabalhar com ética é o primeiro deles. O Brasil precisa cada vez mais de gente séria com ética trabalhando. O segundo deles é trabalho, trabalhar duro, não tem atalho, não tem caminho fácil. E o terceiro deles, eu costumo dizer lá dentro da empresa, não é difícil atender cliente. A gente só tem que entregar o que a gente prometeu, no prazo que a gente prometeu e no preço que a gente prometeu. Fazendo tudo isso, o mundo fica bem mais fácil. Brilhante, Arnaldo Glavan Júnior. E este é o Minuto do Empreendedor oferecido pelo Banco BTG Pactual. Uma das feiras mais tradicionais da CEA GESP está de volta, Arthur Coelho. A Santa Feira do Peixe começa amanhã e vai até quarta-feira na CEA GESP. O evento ficou suspenso por quatro anos. Agora será realizada a 15ª edição com foco no feriado de Páscoa, oferecendo peixes frescos, congelados, camarões, lulas, polvos e outros frutos do mar. A Santa Feira do Peixe vai funcionar entre meio-dia e oito da noite, nos três dias. As barracas ficarão no pátio central do Entreposto de Pescados de São Paulo, com entrada pelo Portão 15. Haverá também praça de alimentação com barraca de comida japonesa, paídia, moqueca de peixe e peixe assado na hora. Está pronto para acender seu time em campo? A Nova Light possui luminárias certificadas para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão exputivo. Luz potente, uniforme e com maior economia de energia. É um golaço de iluminação. Com a Nova Light você tem visão nítida, livre de sombras e ofuscamento para não perder nenhum lance. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Viva a intensidade Nova Light! Para você, amante da boa pizza e massas especiais, chegou a Lely's Pizzaria. Um novo conceito da marca Lely's no coração do Itaim. Pizzas e massas artesanais para conquistar o seu paladar, com promoções imbatíveis. E no final de semana, um menu especial para toda a família. Peça pelo delivery 119-558-38501 ou pelo iFood, Lely's Pizzaria Itaim. A pizzaria que faltava em São Paulo. Rua Leopoldo Couto Magalhães, 524, arroba Lely's Pizzaria Itaim. Seu Caminho Rodovias agora, Débora Mendonça. Fábio falou agora da Castelo Branco, que no sentido São Paulo tem velocidade reduzida entre o 28 e o 26 em Baruiri. Esse trecho de 2 quilômetros é percorrido em 5 minutos. Agora, no sentido interior, pista expressa e lateral, então tem uma alternativa ali para o motorista na própria rodovia. Tem lentidão aproximada entre o 19 e o 23, que é o trecho de obras de Baruiri. Dá um pouquinho menos que isso até. E 10 minutos são gastos na pista expressa, mas com a pista lateral funcionando bem melhor e velocidade reduzida só na altura do 22. Mês do consumidor Tinho Trafibra. Contrate 300 MB e leve 500 MB por um ano por R$ 98,50 ao mês no débito automático. Mas corra que é por tempo limitado. Existe melhor forma que um cruzeiro para conhecer o Caribe. Com o MSC Cruzeiros, você desfruta de cenários paradisíacos e de águas cristalinas a bordo de incríveis navios. Todas as refeições incluídas com conforto e entretenimento completo. Cruzeiros de sete noites com embarque em Miami. A partir de 12 vezes de R$ 323,00 por pessoa. Consulte msccruzeiros.com.br ou seu agente de viagens. MSC Cruzeiros. Descubra o futuro dos cruzeiros. Páscoa, açaí e atacadista. Ofertas tão irresistíveis quanto o chocolate. No açaí você encontra as melhores marcas e ingredientes para as suas receitas doces e salgadas. Com economia, variedade e qualidade que você conhece. São ovos de Páscoa, colombas, chocolates, bacalhau, azeites, bebidas. Tudo para quem vai comprar ou vender no varejo ou no atacado. E você ainda conta com as facilidades de pagamento e descontos exclusivos no app Meu Açaí. Baixe agora mesmo e aproveite. Páscoa, açaí e atacadista. Ingredientes com economia e variedade que dão água na boca. Março, mês do consumidor. Na Preçolândia tem ofertas arrasadoras. Corre aproveitar. Tudo para a sua casa com os melhores preços é aqui. E você ainda paga em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Em uma de nossas lojas ou acesse pressolândia.com.br Uma hora e cinquenta e oito minutos. Fim de papo, hein, Ney? Fim de papo. Uma hora e cinquenta e oito minutos. O Band News no meio do dia fica por aqui. Volta amanhã ao meio-dia. Fábio França vai, volta às quatro horas no Entre Nós. Sigam nas redes sociais todas. Arroba Fábio França. Derrubo Cedilha. Jornalista cheio de novidades. Alta atividade digital. Só superada pela atividade radiofônica. Nossa, radiofônico é muito moderno. Eu vou embora, volto às sete horas e vinte minutos. Jornal da Band. Me sigam no arroba e oi neg. O povo batendo na porta. Ah, sim, transmissão simultânea aqui no Band News FM. Jornal da Band. A partir das sete e vinte. O pessoal já está batendo na porta, né? Meu povo, inclusive. Deixa entrar. Cuidado com o vidro. Valeu, beijo. Até mais. Fogo. Você ouviu Band News no meio do dia. Oferecimento Pressolândia. O site que tem tudo para casa com os menores preços. Compre direto em pressolândia.com.br O site que tem tudo para casa com os menores preços. O site que tem tudo para casa com os menores preços. O site que tem tudo para casa com os menores preços. O site que tem tudo para casa com os menores preços. O site que tem tudo para casa com os menores preços. O site que tem tudo para casa com os menores preços. O site que tem tudo para casa com os menores preços. O site que tem tudo para casa com os menores preços. O site que tem tudo para casa com os menores preços.